Muito bem galera, então vamos começar aqui a criar ideias com o chat GPT. Como a gente pode utilizar o chat GPT para criar ideias? O chat GPT 4 é pago, o chat GPT 3.5 é gratuito e eu uso o 4 porque ele é mais poderoso, mas você vai ter resultados parecidos com o 3.5 também, que é gratuito, tá? Então a gente vai começar aqui colando um prompt que eu já criei, esse prompt é assim, a gente tem um contexto, sou produtor de música eletrônica do gênero, você vai inserir o seu gênero aqui, você vai ter claro esse prompt e preciso de ideias e inspirações para começar uma nova música. Atue como um produtor de música eletrônica, compositor e sound designer experiente, eu quero que você gere uma lista de ideias e inspirações para eu começar a minha música, quero que mencione fontes de inspirações diferentes, melodias, escalas, temáticas, sentimentos, referências externas à música eletrônica, para que eu possa começar uma nova música com uma ideia fascinante que quebre padrões e impressione as pessoas, mas sem sair do gênero que eu produzo. Me dê instruções, me dê três ideias diferentes com todos os detalhes em cada uma delas, incluindo escalas, melodias, recomendações de timbres, arranjos, atmosferas, vocais, etc. Vamos ver aqui, o que ele vai criar. E aí ele me trouxe umas ideias aqui, viagem espacial ancestral, odysseia subaquática, floresta bioluminescente, olha que loucura. Se você não gostou, às vezes ele não termina de gerar, você tem que dar um continue generating, para ele continuar, ele trava, ele trava bastante. Atmosferas e tal, aí se você não gostou, você pede para gerar de novo. Vamos pegar essa floresta bioluminescente, porque é uma escala que eu nunca utilizei, tá? É um modo grego isso aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, escalas e melodias. Lídia ou mixolídia, para transmitir um senso de majestade e beleza natural, melodias que fluem suavemente, com variações dinâmicas, que simulem o brilho intermitente das luzes bioluminescentes. Timbres e arranjos. Utilize timbres orgânicos e sintetizadores que evoquem a natureza, como sons de madeira, sinos de vento, sintetizadores que imitam sons naturais, pés atmosféricos para o fundo, beleza. Atmosfera, gravação de campos de floresta à noite para autenticidade, vocais suaves e reverberantes que falem sobre a natureza, a descoberta, beleza, beleza. Então vamos começar por escalas e melodias. Escalas lídia ou mixolídia. Aí a gente vai pegar isso aqui, copiar isso aqui e vamos continuar a nossa conversa. Vou escolher o tema 3. Eu nunca usei a escala lídia ou mixolídia. Me dê um exemplo de uma progressão de acordes com 3 acordes para criar uma atmosfera nesse sentido. Escolha uma das escalas. Então a gente vai começar aqui no Ableton Live e aqui o bom é que eu tenho a escala, né? Escala lídia, né? Modo lídio. Em ré, né? O que ele falou? Acorde com a base tonal com o acréscimo da nota da nona, tá? Uma sensação de amplitude e abertura. Então é ré, fá sustenido, lá, dó sustenido e mi. Ré, fá sustenido, lá, dó sustenido e a gente vai colocar aqui a mi. Vamos ver o que é mais. Depois um dó sustenido, como baixo, dó sustenido, mi e lá. Então a próxima, vou pegar aqui, dó sustenido, mi e lá. Depois, si menor com sétima, si, ré, fá sustenido, lá, si, ré, fá sustenido, lá, si, ré, fá sustenido e lá. Vamos ver como é que fica essa. Not bad. Uma progressão diferente. Vamos escolher um. Vamos escolher um. Como é que ela é foco aqui? Uma desafinada. Colocar um noise. Colocar um macro aqui só para... Beleza Agora vamos Ajustar um pouquinho Essa progressão de acordes Para ela ficar um pouco mais bonita Por que não usar o chat Perfeito chat Agora Me dê dicas sobre Como Deixar esta Progressão Menos óbvia Mais épica E interessante Quero Dicas Sobre voicing Que é o espalhamento das vozes Inversão Inversões Experimente Fazer uma inversão Que coloque a terça Ou a quinta No baixo Vamos pegar no primeiro acorde Vamos ver Vamos pegar a terça Já curti Vamos pegar a quinta Não A terceira é essa Também ficou bom De repente De repente Fica muito distante Legal Ampliar os acordes Abra a voz Para espalhar notas Por exemplo Pode colocar Fá Ou Lá Uma oitava acima Do que normalmente faria Fá Ou Lá Uma oitava acima Talvez o Lá Vamos ver Não Assim está bom Notas Coloridas Aos acordes Como sextas Nonas Onze E mesmo Que não estejam Na progressão Original Pode adicionar Uma camada Então Vamos ver Se a gente Adiciona Algumas vozes Aqui Por exemplo O Lá a gente pode pegar isso aqui e duplicar para fazer uma historinha um pouco mais eu posso falar assim eu repeti a sequência que você me informou mas na segunda parte eu quero alterar o último acorde para criar um senso de tensão e realização quero que gere o sentimento de retorno a nota ao acorde raiz aí ele me falou isso aqui na segunda repetição alteramos o último acorde para intensificar a tensão esse acorde que não é comum na escala Lídia introduz uma tensão considerável devido ao seu caráter diminuto ele prepara para o retorno de maneira eficaz tá, beleza quais são as notas deste acorde sol sustenido, si, ré sol sustenido, si, ré, fá sustenido vamos espalhar ele aqui vamos espalhar ele aqui e aí e aí e aí Beleza Temos aí uma progressãozinha legal E aí, o que mais? O que mais que a gente vai poder utilizar agora? O que ele me falou? Além aqui Falou das melodias Timbres e arranjos Timbres orgânicos sintetizados Como são os de madeira Sinos de vento Sintetizadores que imitam sons naturais Cantos de pássaro Pé-des atmosféricos para o fundo Uma sensação de imersão na floresta Beleza Agora, quero um exemplo de melodia simples Ou arpejo Para essa progressão de acordes Ré fastenido Lá Dó Sustenido Ré fastenido Lá Dó Sustenido É Not bad De repente uma oitava acima A gente pode deixar isso aqui mais interessante De repente Fazendo uma espécie de polirritmo Fechar Vou clicar em loop Aqui Pegar aqui Sei lá Fazer Lá 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 Legal. Uma coisa mais bioluminescente, assim, né? Beleza. Agora, seguindo as orientações, vou buscar alguma coisa meio de natureza, assim, orgânica. Eu uso o Loop Cloud aqui pra samples, né? Beleza. Pesquisei vários samples aqui. Achei essa ambiência. Meio de floresta, assim, né? Esse Swoosh. Meio que um vento. Achei pode pôr um Reverber. Alguns Birds. Quero mais bioluminescente ainda. Vamos jogar mais alto. Vou colocar aqui um Complex. Vou colocar aqui um Complex. Flatten. Comand J, né? Vou colocar aqui assim. Ficou legal, hein? Vamos pegar um Reverb. Comand J de novo. Um. 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 Interessante, hein? Vou fazer uma automação aqui nesse Dry-Wet Aí a gente coloca um setinho aqui Esse outro que eu achei Esse aqui a gente vai colocar também o Reverb Um Crystallizer Esse aqui vai ser legal esse efeito Foi? Ainda tem esse aqui Aqui Eu vou jogar pra cá, isso aqui eu vou jogar pra cá, isso aqui eu vou colocar aqui só pra dar uma zoada, vou colocar em outro canal aqui, ae, vou jogar pra cá. Vamos ver como fica todo mundo. Virado, agora eu vou pegar um rack aqui pronto, de drums. Que eu chamo de Tecnodrums, Sirius Starter é o nome. Bom, aqui ele já me dá toda a bateria em samplers, né, com os meus samples aqui preferidos, do meu sample pack Sirius, eu já tenho um kick aqui, olha que legal. Escolher um, quer um click pro kick? Tá legal já. Escolher um clap bem limpinho. Vou pegar esse clap aqui. Escolher um, bem limpinho também. E aí Escolher um, bem limpinho também. E aí 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 E as últimas packs. Aí a gente pode pegar Pegar um loopzinho aqui Shakerzinho assim Colocar um Um echo Volta lá De repente Conversando com essa aqui Colocar aqui junto Vamos ver esse aqui Colocar mais aqui assim Só essa parte mesmo Aí a gente repete Isso aqui E vamos colocar um baixo Ah, fiz um baixo assim Simplesinho Irado, né? Uma ideia A partir do chat GPT Então dei toda a demonstração prática aqui Fora da minha zona de conforto completamente, né? Uma floresta bioluminescente Tudo sem mixagem Tudo jogado Mas a ideia tá aí Então é isso Espero que você tenha curtido Tamo junto E até a próxima aula Tchau Tchau